Gente do céu! Família, não sei o que fazer não, gente. Vocês é fogo, hein? Vocês não. Uma pessoa é fogo. Só uma me mandou dois desafios, gente. Vocês não vão acreditar, não. Eu fico passada. Primeiro desafio é pra eu tirar, sabe aqueles... Aquelas moitas de capim que tá pro lado da horta, que eu já tirei pro lado de cá. Se eu conseguir tirar sozinha pra mim gravar tudo. Passada, né? Porque vai que o mozinho ajuda. Pra mim gravar tudo. Mas não posso gravar tudo, assim, porque senão eu vou demorar... Acho que uma semana. Eu vou ganhar cem reais. Olha, gente. Pra Carpícola ganhar cem reais. Ai, ai. Mas isso ainda não é nada. Até porque eu já tenho que fazer aquilo. Eu tô sem coragem, sem tempo e sem força, né, gente? Sem tempo, mentira. Que a gente põe as prioridades. Então, tempo eu tenho, mas que eu faço outras coisas. Tô sem coragem, viu? Aquilo lá é muito difícil. Bom, esse é o primeiro desafio. Se eu fizer isso, eu vou ganhar cem reais. Agora vocês não sabem a última. Desafio mais nojento que eles querem que eu faço. Pelo amor de Deus. Eu gosto de porco, mas também, né? Gente, pra mim entrar no chiqueiro... Não, mas não é naquele chiqueiro da porquinha e nem no outro, não. É naquele chiqueiro ali. Sabe aquele chiqueiro ali? Onde tá o faísca capretinha? Que tá uma lama, que choveu, tudo assim. Que ele se comeu, fez assim, cutucou o fundo. Tem buraco, tem barro, assim, ó. Só que daí eu ganho duzentos reais. Ou seja, se eu cumprir os dois desafios, é trezentos reais. Vou falar só o primeiro nome. Marisete, gente. Ela nem é de ficar comentando no canal. Por isso que eu vou falar. Mas vou falar só o primeiro nome, porque vai depois... Ih, mas Marisete é bem difícil, né? Quase... Não tem, não conheço ninguém. Bom. Enfim. Ela me mandou um e-mail, gente. Não tem eu no privado, não. E agora, gente? Vou precisar das duas, vocês. Colonião, é isso mesmo que chamam? Ai, não lembro o nome daquele capim. Até vai. Mas entrar no chiqueiro... Ah, misericórdia. Isso aí, acho que nem pelos duzentos reais não vou, não, gente. Bom. Tô subindo um vídeo. Depois eu vou ver se eu solto esse hoje, ou amanhã, ou hoje de noite, não sei, tá? Porque o YouTube, gente, notifica só três vezes. Apesar que ele tá safado, não tem notificado muito, né? Ah, os porcos, obrigada. É... Eu não sei. Eu vou pedir a ajuda dos universitários, que no caso é vocês. E pra ser sincera, até no... Do capim lá, eu tomei assim. Porque aquele dia que eu peguei firme lá, eu tava muito inspirada, né? Queria muito ver a horta. A horta tá linda, gente. Acabei de vir de lá. E... Mas agora... Mas eu não sabia como que era tão difícil. Agora eu já sei, né? Eu tava querendo que o mozinho arrancasse aquilo lá. Bom, gente, vocês ajudam eu. Fala aí. Gente, vocês não riem de mim, não? Ai, que aproveitação, credo! Pra que um desafio tão difícil assim? Fala pra mim juntar roupa duas semanas e lavar tudo em um dia. Sei lá, alguma coisa, gente. Mas tá bom. Aí eu não sei se eu vou fazer nenhum dos dois pra falar a verdade, viu, gente? Tô precisando tomar e não sei se eu vou fazer, não. Pelo amor de Deus. Aí vocês deixam aí, gente. No mínimo, vai dar risada, né? Tchau, gente. Paz a todos. Gratidão. Como é que ela chama mesmo? Margarete, né? Ó, passada com você, viu? Tchau, gente. Paz. E até o próximo vídeo.